Salve Família, é o episódio 51 de Criative-se Começando, esse ambiente de ativação da espiritualidade, da criatividade e da liderança. E nós estamos aqui com um grande convidado, mas antes de falar dele, eu preciso conversar com você sobre o nosso podcast. Se esse podcast abençoa você, se as conversas, as pessoas que nós trazemos aqui têm inspirado você uma frase, uma ideia, que tal você compartilhar? Você divulgar no seu WhatsApp, você colocar no seu Insta e marcar lá Criative-se Podcast e também compartilhar onde nós estamos no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de áudio e fazer esse podcast chegar em mais pessoas. Então, se inspirou você, compartilhe, fale com outras pessoas e também interaja. Deixa seu comentário aqui, se uma frase marcou você, se você recebeu um insight de Deus aí, coloca nos comentários do YouTube e vamos juntos, porque você pode abençoar, agregar nessa mesa aqui. E eu tenho aqui o meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, um cara que vai te inspirar muito. Eu já tenho sido muito inspirado pela história dele, pelo que ele tem vivido com Deus, pelo que ele tem vivido servindo pessoas. Gilmar Tadeu, deixa eu apresentar ele aqui na matéria que saiu no G1. Primeiro técnico negro na elite da Ucrânia. Gilmar Tadeu faz história. Tudo bem, Gilmar? Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso tê-lo aqui. Então, let's bora para essa conversa. Pashli. Isso é ucraniano? Ucraniano, Pashli. Pashli é o quê? Let's bora. Let's bora. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Muito bom, então. Pashli. Pashli. Pashli é andar. Paíra ali, se a gente for de carro. Ah, entendi. Então, é... Pashli. Andar é... não tem essa palavra. Sempre tem, nos idiomas, tem palavras que não tem... Vamos, Pashli. Uma tradução ali, por exemplo, ir de carro. Não tem uma palavra em português. É, é ucraniano mesmo. É por isso, gente, que aprender novos idiomas ativa seu cérebro para estar aberto para novidade. Você aprende, por exemplo, a palavra saudade em português. Não tem. Verdade. Em outras expressões, em outros idiomas. O inglês, I miss you. Não é bem isso, né? Então, vamos lá. Gilmar também é pastor. Ele atuou como jogador por 19 anos. Já atua como técnico há 15 anos. Ele tem uma formação que poucos técnicos no mundo têm, que é a... Ele é credenciado pela UEFA como técnico pró. Então, ele estava na elite, na primeira divisão do futebol ucraniano, disputando ali para entrar na disputa pela... Liga Europa ou Champions League. Liga Europa, Champions League. É isso aí, gente. Então, você sabe do que eu estou falando, né? Altíssimo nível a qualidade dele como atleta, mas ele também tem outras histórias para nos contar, além do futebol. Sim, eu costumo dizer... Senta aí que eu sou uma longa história. Então, senta aí que vem uma grande história em pessoa. Vamos começar pelo futebol. Como é que aconteceu a sua carreira no futebol? Foi mais internacionalmente que ela aconteceu? Desde o início, né? É que as coisas, quando acontecem, a gente não tem ideia, né? Principalmente, assim, quando é... São projetos de Deus, né? Eu iniciei desde cedo, como acho que todos os garotos que têm essa pretensão em se tornar jogador de futebol. Lógico que eu sou de uma outra época. Sou da época que nós jogávamos futebol na rua. E jogávamos com bola de meia, né? Não tínhamos condições de ter uma bola. Então, a gente tinha aquelas brincadeiras. Um salve aí para quem jogou um golzinho de rua. Sim, que saudade disso. Eu já disputei campeonatos de golzinho de rua. Valia muita coisa. Valia uma garrafa de baré tutti-frutti, que é compatível com a tubaína. Verdade. Nós fazíamos rua de baixo contra rua de cima. Jogava descalço. Tampão do dedo, sempre ia embora. E disputando campeonatos amadores, eu fui parar numa escolinha de futebol que, infelizmente, hoje, por conta de estrutura e de investimento, não é já como era antes, mas saíram grandes jogadores dali, que é pequeninos do Jóquen. E pequeninos do Jóquen, na época, faziam muitas viagens para fora, para a Europa. E, dentre dessas viagens, eu acabei ficando, isso com 14 anos. Então, foi a primeira experiência aí, o primeiro contato. E, desde daquela época, eu já descobri o que eu queria. E, primeiro, porque vi ali também uma oportunidade, de certa forma, de contribuir com a minha família. Principalmente, nós perdemos o nosso pai. Tinha três anos de idade. Minha irmã mais nova tinha seis meses, uma de três anos. E escadinha, né? Irmão, depois de quatro anos, cinco anos, seis anos. Seis filhos, uma mãe, sozinha, que foi colocada para fora de casa e saiu, literalmente, com... Assim como eu saí da guerra, ela saiu de casa com seis filhos, uma criança pequena, uma sacola e só. E uma trouxa de roupa e batendo nas portas, procurando casa para limpar e poder abrigar as crianças durante um período. Essa é a história da minha mãe. Não sei se tem histórias parecidas, mas... A minha mãe tem essa história aí, até conseguiu um lugar para a gente ficar, e ali foi. Voltando para o futebol, eu vi ali também uma oportunidade. Então, quando eu disse para a minha mãe que queria fazer isso, ela... Você queria mudar a história da sua família? Eu queria contribuir de alguma forma, né? Porque, naquela época, é uma época completamente diferente de agora, né? Onde um jovem ou uma criança de 14, 15 anos é possível, com o teu talento, fazer um contrato milionário. Na minha época, não tinha nada disso. Mas tinha a oportunidade de você fazer algum dinheiro para que você contribuísse, de alguma forma, com a sua renda familiar. Então, foi essa a minha opção. Saí com 14 anos a primeira vez, voltei. E no Brasil foram poucos clubes que eu joguei, clubes de divisões inferiores, assim. Mas isso também contribuiu com a minha formação enquanto jogador, porque eu percebo que é uma minoria, né? Que se torna grande jogador ou consegue, se é esse o objetivo, né? De conquistar fortunas, mas é uma minoria de 3, 4%. Os demais, nós costumamos usar um rótulo que, para muitos, é pejorativo, mas são operários da bola. Existem atletas profissionais que conseguem contratos milionários. Existem operários da bola que conseguem fazer para a carreira, conseguem ganhar salários medianos. Isso quando recebe. Na minha época, a gente não recebia, né? Fazíamos contratos de seis meses, um ano, e recebia dois, três meses. Dormir ali debaixo de arquibancada do estádio. Foi assim a formação. A formação foi essa aí mesmo. E muitas vezes ali com a parede toda mofada, aquele colchão fininho, molecada. Não tinha alimentação, né? Porque quando você fala de alta performance, cara, eu acho impossível você exigir de um atleta que come arroz e salsicha, né? Que a gente chamava. E o mancha-pumão, que era aquele suco artificial que deixava... Aquele tangue. Não era nem o tangue, cara. O tangue é de alta calicidade. Sim, era o que suco. Mas sobrevivemos a tudo isso. Tive várias oportunidades de sair do Brasil e rodei praticamente quase que o mundo todo jogando futebol. Mas tudo isso contribuiu, né? Quando você chega próximo do final da sua carreira, você percebe que as experiências, as dificuldades, né? De certa forma, te formaram. E eu sempre busquei não só isso, né? Não só a prática de futebol, mas todos os países que eu estive, me interessar pela cultura. Enfim, talvez por isso hoje fale em alguns idiomas e quando eu falo para alguns que eu não estudei, foi realmente algo que eu aprendi nessas viagens aí, nessas experiências. Quais idiomas você fala hoje? Falo um pouquinho em português. Espanhol, ucraniano, russo e inglês. Uau! Fiquei dois anos agora na China. Lógico que não consigo arriscar, mas para a nossa profissão, assim, fazer-se entendido dentro do campo, então eu acabei aprendendo palavras em árabe, no próprio chinês, que eu fui e voltei. Fiquei dois anos lá, né? E entridas e voltas. Mas a sua história se deu mais nos últimos anos na Ucrânia? Nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 15 anos, eu entendo que... Porque todo mundo pergunta, quando as pessoas perguntam assim, morou em vários países, qual o país que você gostou mais? E eu não falo Ucrânia, eu me contradizo porque eu estou 15 anos lá, né? Então, na verdade, foi um propósito, né? Porque foi o único país que eu fiquei mais de dois anos, assim, né? Se você for ver, para contrato, em alguns países eu fiquei menos de um ano, outros dois anos, mas eu estou 15 anos lá. Porque eu percebi que o próprio futebol, que eu entendo hoje, tivemos uma reunião com o pessoal da cidade ontem, do nosso Ministério de Esportes, né? Com o Marcelo, com o Marcos Paulo, enfim. E estávamos falando exatamente acerca disso, né? O quanto o esporte resgata e, no meu caso, o futebol, né? Porque eu me converti na Índia através do futebol. Uau! Então, e a gente está até elaborando alguns projetos até para o próprio Ministério, porque eu entendo que todos nós somos carentes de oração, mas eu percebo que o jogador de futebol é um alvo muito fácil. Ele é muito fácil, ele é muito fisgado, né? Pelo mundo, assim, digamos, pelas facilidades que o futebol até oferece para o próprio atleta. E é interessante, assim, que você, por causa do esporte, na história de vida que você comentou, as dificuldades da sua mãe, você não foi para o crime, você não foi para outras, talvez, oportunidades que acediam um garoto que está ali sem uma condição de poder estudar e de fazer uma carreira e ter outras oportunidades. Então, por causa do esporte, você teve um outro mundo. E, no esporte, você conheceu Jesus. Isso, e eu vejo, nos tornamos vulneráveis, né? Eu acho que uma grande maioria, se for por estatística, são pobres, né? Não é nem classe baixa, ou média, são bem pobres. E assim também foi a minha história, né? De onde eu vim, de onde eu nasci. Não foi mais opção, mas foi um resgate, porque meu irmão acabou indo para o crime. Meu irmão se tornou um dos maiores traficantes ali da Zona Norte, onde a gente morava em São Paulo. E eu percebi que eu não queria isso para a minha vida, né? Porque, por quantas vezes nós fomos, nós éramos, né, enquadrados na rua, né? Naquela época era tipo uma viatura cinza, acho que era rota, né? E chegávamos do bairro, eu voltando da escola, voltando de um treino de futebol, o policial já conhecia o meu irmão e falava assim, olha, existia uma sentença sobre a minha casa. O seu irmão, assim como os demais, não vão passar dos 27 anos, porque a gente vai matar todos, né? E todos são traficantes. E eu tentava argumentar, não, eu sou atleta, tá vendo? Aqui eu estou voltando do treino. Não, é tudo igual. Meu Deus. Vencemos isso não para provar. Sim, isso era diariamente. Batia na porta, batia no barraco e vinham para pegar meu irmão numa chava e o próximo vai ser você. E eu era o menor, né, dos homens, pelo menos eu era o menor. E eu... Isso ficava na minha mente, né? Eu não quero isso, né? Eu não aceito essa palavra e você, enquanto pequeno, você quer provar, né? Mas eu vejo que não foi por conta disso, nem para tentar provar para o bairro ou até mesmo para os policiais que a história poderia ser diferente, né? Na verdade, a história já havia sido escrita, né? E seria assim, né? E nenhum de nós morremos, passamos dos 27, né? Sobrevivemos e, graças a Deus, meu irmão hoje cristão também, né? Convertido. E é uma história muito longa, né? Porque ele entra na minha história de alguma forma, né? Porque eu vivi o melhor momento da minha carreira jogando em Portugal. Quando eu venho de férias para o Brasil, nós nos deparamos com um diagnóstico de HIV, né? Ou seja, o teu irmão está com HIV e tem alguns anos de vida, isso em 97. HIV chegou em 89 no Brasil, se eu não me engano. Meu irmão 120 quilos, passou a pesar 30 quilos. Então, eu tive que parar de jogar, cuidar do meu irmão. Fiquei dois anos cuidando do meu irmão, quatro meses no Emílio Ribas. E fiquei desempregado. Fiquei sem jogar, meu irmão se recuperou, eu fiquei desempregado. E participando de reuniões de atletas de Cristo e acabei indo para a Índia, achando que eu fosse para jogar. E ali foi um divisor, mudança de sorte, literalmente. Meu Deus. E aí você conhece Jesus ali na Índia? Conheci Jesus na Índia, muito interessante. Tem um pastor que ele chama Celso, ele jogou no Goiás, ele jogou em clubes grandes aqui no Brasil. Ele é de Goiás, ele mora nos Estados Unidos. O pessoal de Goiás é gente boa. É? Sou goiano. Amém. Então, confere. Ele é uma bênção também. E quando eu fico desempregado, em 97, porque eu abri mão de um contrato em Portugal para cuidar do meu irmão, e o contrato teve que ser rescindido, eu comecei a procurar clube. Só que na minha época era diferente, não tinha esse negócio de colocar vídeo no YouTube, Instagram, e os caras te acharem ali, te convidarem para um teste na Europa, enfim. Eu comecei a fazer os meus VHS. Eu gravava os meus VHS e mandava por correio, demorava um mês para chegar, DHL, enfim, outras empresas. E esperava a resposta para chegar, mas enquanto a resposta não chegava, eu lembrava das reuniões que os cristãos faziam, atletas de Cristo. E eu comecei a frequentar essas reuniões, mesmo não sendo cristão. Eu ia naquela reunião ali, porque, na verdade, eu queria arrumar um emprego. Queria o network. E eu conheci ali... E tem jovem que frequenta a reunião para arrumar outra coisa, sabe, né? Ah, eu sei disso. Deixa ele. Deixa ele. Mais uma hora, Deus peça com esses caras também. Como me pegou. E apareceu uma oportunidade para a Índia, né? O Pastor Trama, que ele foi diretor do São Paulo e foi meu diretor na época, né? Então, encontrei muitos amigos ali da minha época. E ele falou assim, olha, Gilmar, apareceu uma oportunidade. O teu currículo realmente é um currículo bom, né? Jogou na Europa, enfim. Na época era um A4 só ali com os clubes que você jogava, uma foto, não tinha muita coisa de vídeo para mostrar. Mandaram para a Índia e gostaram. E fizeram o convite para que eu fosse, né? O Pastor Trama falou assim, olha, tem uma oportunidade, mas é na Índia. Eu falei, poxa, na Índia não tem nem futebol, cara. Fazer o que na Índia? Acabei de... Tipo, o cara está desempregado e quer algo melhor, né? Eu falei, poxa, acabei de chegar da Europa, pastor. Não dá para arrumar alguma melhor? Ele falou, não, só tem Índia. Se quiser. Eu falei assim, eu posso pensar amanhã eu dou a resposta para o senhor? Ele falou, tá bom. Eu dei uma volta... E já. E voltei. No mesmo dia. Não, cinco minutos depois. Eu falei, eu vou pegar, eu quero. Daí ele falou assim, então tá bom, você não vai sozinho, vai com o rapaz, ele chama Celso. E vocês vão se conhecer no aeroporto, né? Encontrei esse camarada no aeroporto de Guarulhos, a gente tem a foto até hoje. E ele, a esposa dele, o filho, e eu encontrei o Celso. Falei, poxa, o Celso estava igual eu agora, né? Tipo, patleta, 10 quilos acima. Falei, esse é o Celso? Ele falou, é. Entramos no avião. Pastor, sentei no avião. Quando eu coloquei o cinto, que eu falei assim, agora eu vou descansar, esse camarada disparou. Ele falou assim, Jesus te ama. E ele tem um plano na tua vida, ele quer te salvar. E eu falei, legal, Celso. Tá bom. Só que o camarada foi 12 horas falando isso daí. Ele falou, esse cara tem que aterrissar salvo já. Se o avião cair no meio do caminho, já completou a hora. Poxa, a gente está se conhecendo agora, cara. Só me dá um tempinho para eu poder descansar, dormir. Ele falou assim, mas não se esqueça que Jesus te ama. Falei, tá bom. E eu tinha acabado de ter uma reunião com a minha mãe, né? Minha mãe me abençoou e a gente foi num... Minha mãe é católica, né? Ela me deu alguns santos de presente, me deu um terço e... Enfim, a gente foi ali 12 horas, ele falando de Jesus. Bom, chegamos em Johannesburgo, na África do Sul. A empresa... Tinha um voo para o dia seguinte, a empresa nos dava um voucher para a gente ficar num hotel. Eu falei, agora cada um para o teu quarto, eu vou descansar. E esse camarada vai me dar a paz, né? A mulher deu a chave e ficamos no mesmo quarto. E eu e o camarada, toma. Jesus te ama, tem um plano na tua vida e quer te salvar. Cara, foi a noite inteira, a noite inteira. Eu dei uma pelada com ele, mas não teve jeito, ele insistiu. No dia seguinte, saímos para... Nós fizemos São Paulo e Johannesburg e Johannesburg, Bangkok. Chegamos em Bangkok, três horas de viagem, a mesma coisa, o cara não dava trégua. Chegamos na Índia, em Calcutá, a gente foi para Calcutá. Nos apresentamos no clube, fizemos o teste, ele foi reprovado, porque ele estava realmente fora de forma. E no dia seguinte, ele ia embora. Eu fui levar ele no aeroporto, me despedi dele e ele falou assim, só não esqueça que Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu falei, o negócio está ficando um pouco sério, né? Pronto, voltei para casa. Ele tinha que ser intenso, que o tempo com você ia ser curto. Sim, curto. Foi um dia, cara. No dia seguinte, ele foi embora. Olha só. E isso tudo foi propósito de Deus, né? Aconteceu na época que eu fui desempregado, a enfermidade do meu irmão, que é um testemunho à parte, assim, que é muito forte. Eu volto para o hotel, porque o clube estava fazendo uma viagem, eu não tinha assinado o contrato ainda, o clube foi jogar, eu fiquei no hotel. E quando eu entro no hotel, eu comecei a enxergar um monte de demônio, cara. Um monte, toda sorte de demônio. Estou falando de Índia, né? E eu comecei a rezar da maneira que minha mãe me ensinou. Eu peguei o santo, eu pegava o terço e eu rezava. E quanto mais eu rezava, mais se levantava, né? Porque eu comecei a ver demônio ali, né? Comecei a chorar, começava a gritar, ia uma barulheira e ninguém vinha no hotel. Eu lembrei que ele havia falado de um nome. E eu falei esse nome, eu falei Jesus. Aí quando eu falei o nome de Jesus, aquilo... Como se fosse, assim, algo muito forte, muito forte. Eu costumo dizer que eu me converti, eu não me convenci. Porque a experiência que eu tive dentro daquele quarto, que depois de algum tempo que eu falei o nome de Jesus e comecei a conversar com Deus da maneira que eu nunca havia feito antes, chegou alguém na porta do hotel e bateu e perguntou o que estava acontecendo, que estava uma barulheira ali muito grande, parecia que você estava com alguém dentro do quarto. Eu falei, não, estou sozinho. Eu peguei o telefone, fui na recepção, liguei para o pastor Trama e falei assim, pastor Trama, eu quero ir embora. Nervoso. Eu falei, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. Ele falou, mas você não pode ir embora daí. O clube investiu um dinheiro por conta do teu currículo, por conta da tua experiência. Nós vamos dar um jeito nisso daí. No dia seguinte ele me mandou, me ligou no hotel e falou assim, nós arrumamos um outro time para você, porque Calcutá é muito pesado. Muito pesado. Eu fui para Goa, que é sul da Índia, onde fala-se português por conta da escolônia. E quem me recebe no aeroporto é o pastor Jonas. Eu não sabia que ele era pastor, né? Da Jocum. Aí ele chega com o carrinho dele lá, em um Dai branco, me recebe, me deu a mão. Gilmar, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida. Eu falei, o senhor falou com o Celso, né? Ele falou, quem que é Celso? O senhor não conhece o Celso? Ele falou assim, não, não conheço. Mas você veio aqui porque Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Você veio com um único propósito. Eu falei, não tem para onde correr, mas... Ficou sério, ficou sério o negócio. Eu pensei que esse camarada ia me levar para um hotel, ele me levou para a casa dele. Você vai ficar em casa, nós vamos te preparar para você, para este clube que já tem, mas antes você precisa se preparar. E eu percebi, no dia a dia, morando na casa do pastor, que ele orava todos os dias quando ele acordava. Ele orava quando tinha o alimento na mesa e quando não tinha o alimento na mesa. Ou seja, ele orava em todo o tempo. Eu comecei a praticar e ele falou assim, olha... Praticar a oração. Praticar a oração, coisa que não tínhamos o hábito antes de fazer. Nos assentarmos na mesa, por exemplo. Nós, uma família de seis, mesa não tínhamos. Nós não tínhamos esse hábito acerca do que é a mesa. E aquele pastor me introduziu acerca da mesa. Não sentava a mesa porque não tinha mesa. Não tinha mesa e não tínhamos esse relacionamento também de mesa enquanto família. Seis dentro de um barraco, um quarto, de dois por três, sei lá. E você nem sequer dá bom dia para o teu irmão. Nós não tínhamos esse relacionamento. Um pisava em cima do outro e eu saía do dia para fazer as suas coisas, eu para treinar, enfim, meu irmão para se envolver com as coisas dele. E aquele pastor começou a ministrar, ministrar, e ele teve um apelo na Igreja Batista, de pastor Prince, em Goa. E ali eu resolvi tomar a decisão que mudou a minha sorte. Isso foi quase um ano na Índia. Eu fui para ficar seis meses e fiquei um pouco mais de um ano. Foi quando teve um culto, logo depois que eu aceitei Jesus, teve um culto em dezembro. E esse pastor me chama e foi muito forte. Ele falou assim, pastor, ô Gilmar, eu estou oito anos aqui. Faz quatro anos que eu oro porque o pastor príncipe da Batista não deixa eu ministrar porque eu não sei falar inglês. E eu estou orando a Deus quatro anos para que Deus mandasse alguém que falasse inglês para que eu pudesse pregar em português e houvesse um tradutor em inglês e o pastor pregasse em hindi. Eu falei, amém, vou ajudar o senhor em oração. Ele falou, não preciso ajudar você, camarada. Das minhas orações. Eu falei, uau, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, vou ministrar. O culto vai ser amanhã. E eu vou ministrar em português e ministro em inglês. Ele falou, me dá o texto. E eu estudo em casa. Ele falou, só que tem uma coisa, vou te dar o texto. Mas quem vai ministrar é o Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu falei, mas me apresenta esse outro camarada aí. Ele falou, você vai entender quando a gente chegar no culto. E quem conhece Índia sabe que é muito problemático você falar de Jesus, assim como na Arábia Saudita. Ou seja, a vida de missionário na Índia não é fácil. E a igreja era embaixo de uma plantação de arroz. Você chegava na plantação de arroz, tinha um subterrâneo. Você entrava ali. Tirávamos o calçado, entrávamos para congregar. Resumindo, esse pastor me apresentou o pastor e o Prince, que falava inglês, mas ele pregava em hindi por conta dos locais, que nem todos os locais falavam inglês. O pastor começou a pregar em português. Foi um minuto no máximo. E ele passou para mim em inglês e o outro passava para hindi. Pastor, foi uns 40 minutos, uma hora de culto. Eu olhei para o lado esquerdo, o pastor Jonas não estava e o pastor Prince não estava. Eu estava pregando em hindi. E eu não sei falar hindi. A única coisa que eu sei falar em hindi é panidu, panilu, que é água. Dá-me água e eu te dou água. Você estava pregando em hindi. Preguei o tempo todo em hindi. Teve um movimento dentro da igreja, teve glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que tem essa foto até hoje. Eu estava com a camisa azul, camisa inteira molhada. Meu Deus. Foi algo muito forte que aconteceu ali. Foi a minha primeira experiência. Minha primeira experiência. Vocês começaram os três juntos. Começamos os três juntos. Ele em português, eu em inglês e o outro em hindi. Só que ele começou a ministrar, foram algumas palavras do texto. E depois eu olhei para a esquerda e falei, como é que eu vou fazer agora? Eu comecei a pregar, pregar, pregar e falava em hindi. E foi uma benção. Foi a primeira experiência que eu tive. A primeira experiência. É o Espírito Santo falando bem-vindo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Sua vida mudou. Sua vida nunca mais será a mesma. E assim tem sido. Uau, uau, uau. E como é que você foi parar na Ucrânia? Cara, eu parei de jogar... 2002 foi a minha conversão. 2001, 2002. Foi o último clube como jogador fora do Brasil. Eu volto para o Brasil e fui... Foi o último clube ali. Eu fui insistir em Santa Catarina. Eu joguei no Lages, que é o LAC, Lages Sport Club, que fica em Lages. Caímos de divisão. Aí subimos com o Inter de Lages. Aí eu falei, agora já deu. Aí parei, daí comecei a buscar formação, mas nunca estudei aqui no Brasil para treinador. Porque eu sempre tive essa visão de que minha carreira seria... Ainda que não fosse como jogador, que não foi uma carreira assim de jogar em clubes grandes na Europa. Joguei em Portugal, joguei na China, joguei na Índia, Brunei, Darussalã, enfim, Singapura. Você vê que são países assim que não são referências no futebol mundial. Mas serviu para a minha formação. Foi aí que se deu a minha conversão. Mas eu queria ser treinador de futebol. Como isso acontece? Acontece em 2006, quando eu começo a fazer scout, captar talentos, jogadores com talento para mandar para fora. Aí mandei o primeiro em 2006 para a Ucrânia. Aí que eu fui para a Ucrânia. É a primeira vez. Fiquei ali trabalhando em um clube, que fica em Sinferopo, que hoje é Crimeia, onde foi mais atacada. E foi um relacionamento assim, não foi muito bom, porque o presidente do clube era mafioso. Então, como eu levei um jogador que era muito bom, tinha muita qualidade, despertou o interesse de um clube da Polônia. Aí eu tentei fazer essa transferência. O cara falou que a gente foi para uma mesa, para sentar para uma reunião, ele colocou o revólver em cima da mesa. Se eu tirasse o jogador de lá, ele ia me matar. Porque ali quem fazia as leis, bem-vindos à Ucrânia, a essa Ucrânia de 2006, ele me mataria. E eu saí do clube, deixei esse clube em 2006. O jogador depois se transferiu para a Polônia de uma maneira legal, o clube foi beneficiado. Em 2008, eu fui para Grécia, Iraclis, em Tessaloniki, onde eu fui trabalhar com um scout também. Em 2010, eu fui para a África do Sul fazer jogos da Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo, com um trabalho voluntário. Com jogadores de até 17 anos de igrejas, mas de igrejas como em Minas Gerais, em Goiás não teve. Mas fizemos várias peneiras para pegar jogadores de cidades carentes de ministérios. Que jogador que, como a minha história, que nunca tiveram condições de tampouco jogar no Brasil, teria a experiência de sair do Brasil para disputar uma competição internacional. Fizemos esse, não chamo de catado, a gente se chamou de seleção, a gente foi campeão mundial, invicto. E ali eu despertei o interesse para ir mais além, dentro da profissão. Aí esse trabalho até que repercutiu muito e chegou na Ucrânia. Esse jogador que eu levei em 2006, ele estava em um clube já em 2009. E ele lembrou de mim e me indicou para esse clube, que é o Metalurg Zaparodia, que é um time da cidade onde eu fiquei por muitos anos ali morando. Hoje eu tenho uma conexão muito grande com essa cidade, muito forte quando eu falo dessa cidade. Porque eu trabalhei com categorias inferiores. Hoje você pegar o lateral esquerdo da seleção ucraniana, o capitão da seleção ucraniana e o zagueiro da seleção ucraniana principal, são jogadores que trabalharam comigo 14, 15 anos nessa escolinha. Eles me chamam de pai, por conta da formação. E eu fui trabalhar nesse clube. Nesse clube eu fiquei quatro anos como auxiliar desse clube. Daí já comecei a estudar. Em 2010, em 2006 cheguei, saí, dei uma saída, voltei em 2010 definitivo. Fiquei quatro anos nesse clube. Nesse clube eu fui para a China, para a Arábia Saudita. Daí voltei em 2018, que é essa matéria que você leu no começo da nossa conversa. E nesse meio tempo você fez a certificação da UEFA? Fiz todas as certificações. Terminei a última, que é onde muitos desistem, porque é muito intenso mesmo. Terminei 8 de fevereiro. Passei fevereiro quase todo fora da Ucrânia. Quando a gente volta, dia 12, tendo terminado o curso, que foi na Turquia, inclusive, o último estágio. E já com uma programação do final de fevereiro, fazer a graduação. Daí acontece o que todos nós sabemos e eu tive que ir para o Brasil. A guerra. Meu Deus, vamos chegar na guerra e no que você tem vivido hoje. E, antes disso, a matéria chama atenção para o fato de que você está no Guinness Book. Você é o primeiro técnico negro na primeira divisão. Na história do futebol ucraniano. Na história do futebol. Não na história, na história. Na história. O time era o Liviv. É ficar Liviv, da cidade. Liviv. Ou Livov ou Liviv. Livov ou Liviv. E você, nessa história, sofreu racismo? Como foi essa experiência? É um fato secundário hoje, pelo que acontece, mas o racismo existe. Existe no Brasil, existe na Ucrânia. É muito mais rigoroso. Vivendo 15 anos, eu vivo todos os dias isso. Até com crianças, teve um episódio assim, dois episódios bastante, não constrangedor, mas um se dá quando eu saio da China, em 2018, depois do feito que a gente fez ali também, a gente fez coisas assim, e algo que Deus já havia falado que ia acontecer. O Senhor me pega em projetos assim, projetos que muitos não acreditam, ou projetos difíceis, e ali as coisas têm um desfecho ali. Na China foi a mesma coisa. E quando eu volto, e Deus falou que me traria de volta para a Ucrânia, mas em honra, e eu tinha acabado de chegar na China, estava fazendo um trabalho ali, que a gente levou a equipe também a ser campeã, a disputar competições internacionais. Quando Deus falou assim, vou te levar para a Ucrânia, eu falei, puxa, não dá para ficar mais um pouquinho aqui. Ele falou, mas agora vai ser diferente. E eu volto, realmente eu volto em honra, porque já como treinador principal, porque antes eles tinham uma dúvida, ah, é aquele negão lá, que carrega a bola, que é auxiliar, será que ele sabe alguma coisa de futebol? Aí eu assumo um clube na primeira divisão. Minha esposa vai para a cidade, vai para a casa dos pais, e eu vou direto para o clube. A gente sai da China, ela vai para a cidade dela, e eu vou para a Lviv para assumir a equipe. E começamos o trabalho ali uma semana, foi muito forte o que Deus fez ali. Aí eu vou encontrá-la, a gente marcou, eu vou pegá-la no aeroporto. Ela está com as malas, e ela deixou o Efraim vir sozinho. Efraim já andava um pouquinho, ele veio, eu peguei o Efraim no colo, porque eu não poderia ir onde ela estava para pegar as malas, porque eu não estava nesse voo. E eu segurando, daí vem um grupo de jovens, 15, 16 anos, e eles falaram, poxa, alguém perdeu uma criança, porque tem um negão segurando uma criança branca aí. Aí eu contei até 100, mas eu fui conversar com eles. Só que eu fui conversar em ucraniano, eles tomaram um susto a primeira coisa. Nessa a minha esposa está vendo, ela falou, calma, calma, você não pode ir. Não ia agredir, só queria conversar com eles. Daí eu comecei a conversar com eles, eles viram que eu falava o mesmo idioma, e perguntei para eles o porquê aquilo, e eles falaram, a gente foi educado dessa forma. E passou-se o tempo, acabou a passagem do FKL Vivi, eu estava voltando para casa em Kiev depois de um ano também, em Kiev. Encontro uma criança da idade do Efraim, 5, 6 anos, e com o pai de mão dada, falei assim, pai, olha um macaco. Uma criança. Eu chamei o pai, chamei também o ucraniano, ele primeiro tomou um susto. O negão falando no idioma dele, eu falei assim, eu tenho a mesma nacionalidade que você. Tenho um filho da idade do seu filho. E se o seu filho está falando isso, é porque você ensinou. Não, não ensinei nada disso. Uma criança não sabe sobre isso. Então, é algo que a gente não sabe quando haverá um, sei lá, desfecho ou um consenso, porque até os dias de hoje existe. Mas a única coisa que muda, se é positivo ou não, é que de 15 anos atrás o que mudou para hoje, eu digo antes da guerra, é que esse mesmo país, quando eu volto, principalmente para a cidade, que eu falo para você que é muito forte, que a Zaparoja vive, eles fazem assim agora. Porque é o que antes era motivo de piada ou de racismo, hoje existe um respeito. Ou o esporte tem essa, não digo poder, mas essa afeição de mascarar, talvez, não sei. Porque o racista, talvez, não sei se ele deixa de ser. Mas o respeito mudou, porque depois, inclusive desse episódio, eu fui trabalhar no maior canal de televisão do leste europeu, de futebol, que são 24 horas futebol, chama Canal Futebol, é do dono do Shakhtar, inclusive. Ele pediu para me chamar, para convidar, e eu fazia jogos só de Champions League, League Europa, os jogos grandes assim, eu ia lá fazer os jogos. Fazia os comentários e tudo. Eles usaram o mesmo texto aí, primeiro brasileiro, agora a gente também tem o primeiro brasileiro, já não usaram mais negros. Primeiro brasileiro a trabalhar num canal de televisão fechado, no leste europeu. Então, hoje, o respeito é muito grande na nação? Bastante, bastante. O respeito existe. Não é algo que a gente buscou, muitos confundem. Não sei se era uma pessoa... Na Ucrânia, eu sou uma pessoa pública, mas isso não é título. É algo que conquistou. Foi o próprio Deus que fez isso, mudando uma história que era de vergonha e trazendo para a honra. E é tão interessante que você falou lá no começo sobre os 3% dos que estão no futebol que chegam a ser jogadores de elite. Isso é real. E se num time tem só um técnico, então você chegar a ser um técnico de elite é muito mais difícil a probabilidade do que você ser um jogador, inclusive. Sim, sim, sim. Incrível. E você, hoje, está no Brasil. Você é um ucraniano, casado com o Shana, que é ucraniana também. Pai do Efraim. Sim. O Denex está chegando aí, o próximo. Sim, está chegando. Já tem nome? Ainda não. Estamos orando. Até porque o Efraim foi um irmão nosso, irmão da igreja, que não tinha nem planos. Falou assim, olha, o senhor está te dando o Efraim. E você vai entender o porquê. E passaram o seu tempo, ela ficou grávida. O profeta. É, o profeta. E Efraim. E esse pode ser brasileiro. Vai ser, vai ser. Vai ser brasileiro. Você vai nascer aqui. E como é que deu essa história de você se tornar... Se tornar, não. Como é que deu essa história de você vir parar aqui no Brasil? Cara, é muito louco. É muito louco. De volta, né? Sim, sim. Depois de tudo. Você falou que foi por causa da guerra e tudo, mas como que isso aconteceu? Não tínhamos planos, né? Não tínhamos planos, até porque quando chega já o final do curso, você começa a fazer planos. É inevitável. Poxa, você estudou, se preparou. Agora eu falei assim, agora eu assino o maior contrato da minha carreira e, enfim, vamos ter um tempo, assim, mais tranquilo, né? Só que as coisas foram mudando, né? Aí chega, inclusive, acontece a guerra. Dia 24, no começo de fevereiro, eu fiquei a maior parte de fevereiro fora. Quando você está se formando, principalmente nesse último curso que é o PRO, você precisa ter estágios em clubes profissionais. Então, esse cidadão que eu comentei no começo, fora do ar, que é um empresário russo, ele tem muitas equipes. Tem na Inglaterra, tem na Letônia, Latva, ele tem dois clubes, tem em Dubai e ele havia feito um convite, né? Para que eu assumisse alguma das equipes dele. Ele falou, quero te apresentar. Então, em fevereiro, eu já tinha o curso marcado em Antalya, na Turquia. Ele me convidou para ir para Latva, eu fui duas vezes para Latva, eu fui para Dubai com ele, para a Rússia, onde ele tem um clube. E voltamos para casa, eu fui para a Turquia, teve a celebração dos treinadores ali, não oficial, que vai ser agora, eu viajo agora 5 de outubro. Volto dia 12, 3 de outubro, para pegar o diploma e ter a graduação. E nós voltamos dia 12, eu chego dia 12 na Ucrânia. Dia 23, nós temos uma reunião de pastores, que a gente faz, todo mês tem, que fica em Gugliaipolha, 20 quilômetros da minha casa. Fizemos essa reunião, tivemos um café e oramos ali e agradecemos, porque, inclusive, naquela semana foi comemorado, fizemos uma comemoração acerca daquilo que o presidente da Rússia falou que não ia acontecer. É como se fosse um dia da vitória, não vai até a guerra, porque ele falou que estava tirando os tanques das fronteiras, enfim, nós, de certa forma, comemoramos. Aí chegamos, 23, cheguei em casa 10 horas da noite, me deitei, dia, na virada, já na madrugada, 13 e 40 da madrugada, 4 horas, meu sogro nos acorda e pronto, que o cara invadiu a Ucrânia. E isso começou, então, a mudar todos os seus planos? Começou a mudar completamente os planos, ainda nós oramos, em todo o tempo nós orávamos, o pessoal aqui, as igrejas aqui no Brasil, onde nós temos as alianças, orávamos e orávamos online, até que a internet começou já a ter dificuldades para orar, daí chegou o toque de recolher, mas continuávamos orando, pedindo o sinal de Deus, até para que a gente saísse, né? E eu me lembro muito bem, foi numa santa ceia, eu estava ministrando santa ceia na nossa igreja, o pastor da China me ligou, eu falei, eu vou ministrar a ceia, daí depois eu falo contigo, né? Ele falou, mas você está na igreja? Eu falei, sim, nós estamos na igreja, mas a guerra não está pegando, ele falou assim, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos adorar de qualquer forma, com bomba, sem bomba, nós vamos continuar adorando. Então, não é falta de responsabilidade, nós não tínhamos, até hoje nós não temos uma outra opção, a não ser adorar a Deus, e eles são assim, né? Os cristãos, os ucranianos, eles são assim mesmo. Terminou o culto, foi aí que ele mandou um vídeo, né? Ele falou, não, eu queria compartilhar um vídeo com vocês, até para trazer um tempo aí de refrigério, né? É um vídeo do pastor Adival, da Presbiteriana, estão com um projeto muito interessante de divulgar a palavra de Deus em, por mais que seja em português, mas com legendas, né? De, de outros idiomas. Ele mandou em russo para mim, e eu li ali, eu assisti, e compartilhei com o meu pastor, ele gostou, aí pediu para eu gravar um vídeo para o pastor Adival agradecendo, falou que o vídeo chegou, que a gente ia divulgar, eu mandei, cinco minutos depois ele me ligou. falou, mas está onde? Eu falei, estou na Ucrânia, mas e a situação aí? Eu falei, a situação está, isso que tem sido noticiado aí é um pouquinho pior, né? Porque não chega tudo, né? Aliás, tem muita coisa acontecendo agora, né? Muita coisa muito boa acontecendo agora, que não é divulgada, muita coisa ruim acontecendo nesse exato momento também. Ele falou, quando vocês decidirem vir, nós estamos dispostos aqui a dar o suporte para vocês, a gente já tem contato com alguns pastores aí em Kiev, enfim, falei, amém. Aí oramos uma semana, muitos dizem assim, foi irresponsável, deveria ter saído antes, mas houveram pessoas que saíram antes e morreram. Entendi. Tem um colega meu que é jogador de futebol, ele está na Inglaterra hoje, ele saiu no primeiro dia da guerra, eu saí no 15º, a gente se encontrou no hotel dos refugiados na Polônia no mesmo dia, chegamos juntos. Ele saiu antes, pereceu, porque ele ficou 15 dias dentro do carro com uma criança de um ano, ficou enfermo, não comeram alguns dias, passaram necessidade. Aí o que eu quero dizer com isso é que a primeira coisa que acontece dentro de uma guerra, daí eu estou falando como alguém que viveu e presenciou, porque só pode falar de guerra quem viveu guerra, de fome quem passou fome, literalmente. A primeira coisa que o inimigo coloca numa situação de guerra, seja ela física ou espiritual, é o pânico, porque se ele implantar o pânico, ele ganhou a guerra. Então, o que aconteceu nos primeiros dias da Ucrânia foi um pânico estabelecido, todo mundo começou a deixar as suas casas e quando você deixa a sua casa, o inimigo planta a bandeira. E eu entendo, certamente ou erroneamente, que quando você abdica, quando você abre mão daquilo que você entende que é seu, o inimigo toma posse. Então, todo mundo que deixou as suas casas no momento de pânico, de terror que foi instalado, os soldados foram tomando as casas, quem saiu perdeu as suas casas, muitos que saíram perderam as suas vidas. E a gente orando, orando, a gente saiu no dia que o senhor falou assim, olha, é o dia de sair, nós saímos, e no dia que nós deixamos a nossa casa, que meu sogro levou a gente para uma rodovia que era mais próxima, tinham 20 tanques de guerra e os caças já estavam passando já. Então, a gente chega, daí tem 20 tanques, meu sogro falou, a gente vai, a gente volta. Eu falei, nós vamos avançar, espero os tanques passarem, os tanques passaram, ele entrou com o carrinho dele, deixou a gente na rodoviária mais próxima, três horas de viagem até Dnipropetrovsk, que é de onde saía o trem para a fronteira, para a Lviv, e de Lviv para a Polônia. A gente deixa essa estação, a estação é tacada e é destruída. Meu Deus. A gente chega em Dnipro e eu não consigo entrar no primeiro trem porque eu olhei e só tinha eu de homem primeiro, porque não era permitido sair homem da minha idade, só anciãos ou mulheres com filhos menores de 18 anos e o soldado chega para mim e coloca o revolver na minha cabeça, você está fazendo o que aqui na estação? Não era nem para você estar aqui, só que eu via saído embaixo de oração, a gente estava em oração, ele falou, você não embarca aqui. naquele desespero, porque era uma multidão, eram 10 mil pessoas fora, 4 mil dentro da rodoviária, mas 2 mil na plataforma ali para tentar entrar em um trem. E as mães jogando criança para dentro do trem, que não conseguia entrar, não entrava, e minha esposa começa a entrar com o bebê, o cara não deixa eu entrar, eu tenho que puxar a minha esposa e a gente fica parado. e no meio daquela confusão, o cara tentando me tirar de dentro da plataforma, chega o, acho que eu nomeei ele como Davi, porque o outro era Golias Grandão e veio o Davi pequenininho do meu lado e aí o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo isso, 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 não querem deixar eu entrar, tem um voo amanhã, que era o voo da FAB, que buscava os brasileiros na Polônia e eu preciso entrar nesse trem. Ele falou, me dá o teu documento. Eu dei o documento para ele, documento ucraniano, eu falei, realmente você não pode sair daqui, você tem que estar na guerra, você tem que estar fardado, igual nós aqui. Mas ele falou assim para mim, fica na posição que você está, não sai nem para a direita nem para a esquerda, isso um ímpio me falando. Eu lembrei daquilo que a gente tinha orado na madrugada. Menos 18, estava muito frio, nevando, minha esposa foi pegar um chá e eu falei assim, eu vou ficar aqui. O camarada falou, menos 18. Menos 18. Meu Deus. Eu falei, eu vou ficar aqui. Ele falou assim, fica na posição que você está, que vai parar o trem, bem aqui. Quando o trem parar, vai abrir a porta, você cai para dentro. E eu peguei, passou duas horas e 40 mais ou menos, veio o próximo trem, o trem abriu a porta bem na minha frente, cai para dentro do trem. Minha esposa entrou, entramos nesse trem, um trem com capacidade para duas mil pessoas, tinha umas 10 mil pessoas. Um monte de gente no trem, um monte de gente no alto, assim, pendurado. 23 horas de viagem nesse trem. Com criança. Com criança. E ali... Foi uma das viagens mais difíceis para mim, porque não consegui sentar, eventualmente, mas tinha lugar para mãe com filho sentar, para idosos. Aí eu fiquei de pé naquele trem 23 horas e eu conseguia contemplar o rosto de muitas pessoas. Aí eu olhava uma mãe com uma aliança, mas sem um marido, com um filho. Uma senhora sozinha, crianças viajando sozinhas, e a minha oração era essa. Foi essa. As 23 horas. Primeiro, para que o senhor tivesse um refúgio para eles, assim como nós iríamos encontrar aqui no Brasil, e encontramos. E... Meu filho, ele dificilmente consegue fazer uma viagem dessa, assim, tranquilo, né? Criança, além de comer, enfim. E ele conheceu uma menina, ele pergunta dela até hoje, Kira. A Kira estava com a mãe e ela pegou o tablet dela e começaram a jogar uns joguinhos ali. E teve uma época, um momento que a Kira parou de jogar e começou a mostrar fotos da família. E ela mostrou a foto do pai dela. E a mãe pediu para que a Kira parasse, não mostra a foto do pai. E meu filho perguntou, Kira, e o teu pai? Ele falou, meu pai ficou na guerra, talvez eu não veja mais meu pai, né? Meu Deus. E o Efraim, inocente, falou assim, meu pai está aqui, meu pai vai viajar comigo. E chegamos na Polônia e conseguimos pegar esse voo da FAB, viemos para o Brasil e foi o começo daquilo que a gente tem vivido hoje aqui no Brasil e testemunhar dos cuidados de Deus. A gente tem vivido o céu na terra todos os dias. Encontramos essa dificuldade de administrar porque a gente está aqui, está lá. Não tem como, meu sogro e minha sogra estão lá. então tem sido dias assim que... Cara, a gente tem encontrado abraço todos os dias aqui, né? Eu imagino que o céu seja assim, muito parecido com aquilo que a gente tem vivido aqui dentro desta casa. Meu Deus. A gente não tem ideia, né? Quantas pessoas foram marcadas profundamente em diversos níveis nessa situação da guerra. Uma guerra totalmente sem... Não tem porquê. Não tem. Não existe. o porquê está acontecendo tudo isso. Um atentado tão grave contra a vida, contra famílias, contra o ser humano. É o histórico... Falando de história, né? É o histórico do país, né? Eu tenho muitos colegas russos, né? Mas a história verdadeira... A história é a Ucrânia. A Ucrânia nasce antes do que a Rússia, né? Já começa por aí. Mas o histórico desse cidadão, ele acaba dando continuidade àquilo que a Rússia já faz, né? A Rússia sempre fez isso. A Rússia sempre atacou. A Rússia sempre invadiu. E a Ucrânia, por ser um país que conquistou a sua liberdade, é um país pequeno, pobre, mas é um país livre. E se você perceber dentro da história, qualquer rumor ali no leste europeu, eles querem invadir a Ucrânia. Eles querem tomar a Ucrânia. Aquela história da destituição da União Soviética que os países são livres para crescer. Aqueles que não conseguem crescer, se desenvolver, acabam olhando e... Cara, não sei... A palavra talvez não seja inveja, porque acaba querendo, de certa forma, tomar. É isso que a Rússia tem feito e já faz há muito tempo, desde a sua existência. Se você perceber, a guerra que antecede esta, de 2014, que começou com a Ucrânia, é a guerra da Rússia com a Chechênia. A Rússia não venceu a Chechênia. E a Chechênia é menor do que a Ucrânia. O que o presidente fez, que é esse presidente até o dia de hoje, ele colocou uma marionete, um presidente lá da Chechênia, porque ele não conseguiu conquistar o país. Foram cinco anos de guerra, tiveram 15 mil mortos, se não me engano, não passou disso daí. Nós estamos falando agora de uma guerra de oito meses, sete, oito meses. Você fala em 50 mil mortos de soldados russos? 50 mil? Não, muito mais. É muito mais. É muito mais. É muito mais. Qual é o número que você tem? que você tem informação dentro da Ucrânia e tudo? De informação passa de 400 mil. Meu Deus. Juntando dos dois lados. Sim, dos dois lados. Só em uma cidade. São muitos mortos. Meu Deus. Como houve um... Não digo trégua, porque tem muita coisa acontecendo agora, de soldados... Até da Chechênia tem soldados na Ucrânia que estão invadindo vilarejos e abusando de mulheres e matando todo mundo. ele entra numa casa e faz o absurdo e ainda mata. Então, tem muita coisa acontecendo. É lógico que o número aqui... Não vou dizer que é só um número, não sei se isso soa de maneira assim como quem matou mais ou quem matou menos, até porque guerra não existe, não tem nenhuma finalidade, não existe bem algum. cara, é só brutalidade. Mas o número ele transcede, tem uma cidade muito pequena que eles começaram agora a fazer... Depois que os soldados saem, Mariupo, por exemplo, é uma cidade que ficou completamente destruída. Hoje ela é conhecida pelas valas que foram abertas e jogadas às crianças. Que é a de Buxa ali? Não. Buxa e Kivy. Fica perto de Kivy, onde eu morava. Onde eu morava. Mariupo. É a cidade onde as crianças... É, das valas que as crianças literalmente morreram de fome, por isso muitas vezes a gente ouve... Eu estava em jejum, não tinha almoçado até há pouco. Estou morrendo de fome, você já ouviu isso, talvez a gente até tenha usado. Então morrer de fome é isso daí. São mais de 100 mil crianças que morreram ali de fome e foram jogadas. Então as valas ficaram conhecidas, a cidade ficou conhecida assim. Tem outras cidades pequenas que estão sendo aos poucos restauradas e quando os policiais, as autoridades estão fazendo as varreduras, vai encontrando um monte de corpos. Então a contagem não para. além das cidades e os lugares onde eles deixaram minadas, as cidades minadas, deixaram minas ali. E que é muito perigoso e a orientação hoje é quando você estiver voltando para a sua casa, que tem muitos ucranianos voltando, aqui na nossa cidade também, na nossa igreja também, dia 26, tem um grupo voltando. E deixar a cidade minada é crime de guerra, é mais um crime de guerra. Além do ataque civil, os crimes de guerra e os documentos são livres para você que tem interesse e você pode acessar. É preciso que seja assim, é bem explícito. E quando o presidente, que eu digo que ele nunca falou a verdade, que ele diz assim, que a gente nunca quis atacar civil, logo no começo atacou o hospital do câncer, o hospital da criança, quantas crianças morreram logo no início, lá em Cárca, por exemplo. Então ele é um cara que nunca está falando a verdade, acerca daquilo que está acontecendo. Famílias que voltaram alguns meses atrás, um mês, dois meses atrás, tem um relato de colegas nossos, minha esposa tem contato com muita gente, uma família que voltou não para Bucha, mas para Kiwi mesmo, ali numa oblace, num bairro, chegaram na tua casa e perceberam, ah, telhado, alguma coisa assim, quando a mulher abriu a máquina de lavar, tinha uma bomba, a bomba estourou e... Então eles estão deixando alguns... alguns rastros assim que tem que ter todo o cuidado ainda. Meu Deus! E perguntaram uma vez para o Rick Warren, né? Por que que tem injustiça e atrocidades como essa no mundo? E ele fala que essas marcas de injustiça tão fortes no nosso mundo, na verdade, elas não falam que Deus nos abandonou, mas elas revelam que aqui não é o céu, que esse não é o fim. e Deus vai julgar a todos, né? E, Gilmar, você hoje tem sido resposta mesmo de oração e tem ajudado a gente a fazer um trabalho muito importante. Hoje, em São José dos Campos, a igreja da cidade tem famílias que estão conosco na cidade, estão nos seus apartamentos, estão com as suas famílias. Os maridos não estão, eles estão na guerra, mas as mulheres, as crianças, estão estudando nas nossas escolas, estão tendo aula de português, estão com esse suporte de pelo menos um ano. Estamos orando para que a guerra chegue ao fim, para que essas famílias possam voltar para a Ucrânia. E, junto, muitas outras famílias ucranianas estão sendo recebidas no Brasil e no mundo por outras igrejas. E você tem sido parte dessa resposta aqui, porque você é ucraniano, mas você também é brasileiro, você tem família ucraniana e você pode dar cessa-ponte onde essas famílias podem ser melhor cuidadas, podem ser melhor amparadas nesse trabalho que a igreja faz. Como que aconteceu essa conexão para que você pudesse ser resposta? Porque, no meio do caos, no meio do... Você falou de coisa aqui que é até difícil a gente continuar a conversa, mas sempre há uma oportunidade de sermos resposta, de mudarmos profundamente a vida de pessoas, de podermos contribuir para aqueles que mais precisam e podermos ser algum tipo de refrigério. E você tem sido essa pessoa, um pastor, um atleta, alguém que tem um reconhecimento público do país e alguém que está disposto para servir e abençoar aqueles que mais precisam nesse momento. Como que aconteceu essa conexão e esse trabalho para você vir para o Brasil? Você falou como você veio para o Brasil, mas para você estar diretamente ligado no amparo dessas famílias. Eu percebo que é um pouco do resumo dos 15 anos que eu estou lá, porque eu chego aqui e um pedaço da Ucrânia ainda continua aqui. A resposta, na verdade, é a resposta de orações que eu fiz também outrora e a resposta da oração do paisão também. E hoje eu entendo por que paisão, por que visão, visão daquilo que é reino, porque se você não chorar com quem chora, dificilmente você vai também sorrir com os que sorrirem. Então, eu vejo que nossos pais espirituais têm esta sensibilidade para aquilo que é reino, essa visão, literalmente, porque todo mundo fala que eu acho uma igreja enorme fisicamente, mas as pessoas não conhecem o tamanho do coração do pastor Calito. Talvez, quando tiverem essa oportunidade, o pastor Roberto, lá de Joinville, ele quer muito te conhecer e ele fala assim, poxa, será que eu consigo chegar próximo do pastor Calito e conversar com ele porque ele quer levar o Inspire para lá, BNTC Church, lá de Joinville. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, talvez o céu seja assim, porque eu faço muito pouco perto daquilo que eu tenho recebido aqui, é muita coisa que a gente tem recebido aqui espiritualmente, a nível de ministério, a gente começa a perceber que não tem nada de coincidência nisso, existe uma profecia sobre a Ucrânia que eu fui menino quando eu liberei essa profecia muitos anos atrás, meu pastor falou, calma, isso não vai acontecer que é sobre o avivamento que está por vir sobre a Ucrânia, e eu chego aqui no Brasil e eu recebo essa confirmação deste avivamento, e quando eu percebo que nós estamos aqui entre oito, nove famílias com a minha, estamos recebendo aqui deste ministério aquilo que vai ser usado quando nós voltarmos, e eu quero acreditar que seremos nós os primeiros, esses que estão voltando agora, os mensageiros, serão esses ucranianos, essas duas famílias, voltam agora dia 26 de outubro, o que eles receberam aqui, o que nós estamos recebendo, é uma semente daquilo que está por vir pela Ucrânia, e que sejamos os primeiros a levar este avivamento, e ao mesmo tempo que eu sirvo, porque eu entendo, eu entendo assim, pode ser que outras pessoas não vejam dessa maneira, eu fui salvo para servir, eu não sei fazer outra coisa, eu até estava falando com a minha maninha, que é a Kauana, que nos ajuda muito, ela sempre manda mensagem, é uma benção, ela fala assim, poxa pastor, você tem ajudado tanto, você não sabe o quanto que eu tenho recebido aqui, não se compara com aquilo que eu tenho feito, eu tenho feito muito pouco, e entendo de outras coisas, mas eu não entendo mais do que servir, sei fazer outras coisas, eu tenho habilidade para outras coisas, mas servir é algo que eu sei fazer melhor. E me marcou muito na sua história, antes da gente chegar na Ucrânia, e antes da gente falar sobre o que você está fazendo aqui também, servindo essas famílias, sendo abençoado de alguma forma, mas também abençoando muito, sendo a nona família, abençoando essas oito famílias, e eu lembro do pastor Cardito falar, ele falou assim, olha, a gente precisa de mais pessoas que falem ucranianas e que estejam conectados com a nossa visão e que queiram servir essas pessoas como nós queremos. Ele pega e te encontra no evento em São Paulo de plantação de igrejas. Ele foi o último ministro. A igreja presbiteriana de Pinheiros falando sobre plantação de igrejas, e a igreja também te abençoa para vir para cá, porque eles te trouxeram, estavam te dando todo o suporte, de repente também a igreja tem essa visão de reino, falando, puxa, vocês têm essas famílias lá, ele é alguém que pode servir nesse propósito e nós temos essa visão de reino, que é avivamento isso aí. Sim, avivamento. É avivamento. E me marcou, antes ainda, quando você falou que você estava no auge da sua carreira, como jogador de futebol, e você para por dois anos para cuidar do seu irmão. E, assim, quem faria isso? Porque você poderia mandar recurso financeiro, poderia fazer outras coisas, mas você fala, não, eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou fazer algo que eu não vou transferir essa missão, que você vem servir sua família e hoje você vem servir suas duas nações. Dois hiatos, esse da carreira e a do treinador também. Porque esse foi o ápice também como treinador de futebol. E Deus, opa, uma pausa para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E sobre, e o pastor Carlito ele me corrija, mas foi a primeira vez que ele pregou na presbiteriana. Ele nunca havia ministrado lá antes. Algumas jesucidências aí. Meu Deus, Deus levou ele sem dúvida um dos motivos para te conhecer e te trazer. Como o reino é incrível, né? Sim. E você falando, cara, não dá assim para não ser profundamente tocado, você falando que o soldado ucraniano que estava falando para você, você tem um documento que diz que você tem que estar fardado como eu. Sim. Mas fica aqui e quando o trem fica nessa posição, quando o trem chegar, você entra duas horas e quarenta. Duas horas e quarenta menos dezoito. Tem pessoas que por muito pouco saem da posição que Deus colocou. Porque tem pessoas que vivem guerras, ou físicas, como acontece hoje, e guerras espirituais também. São guerras também, não deixam de ser guerras. é, meu Deus. Está aí uma... Que mensagem... Vamos continuar na nossa posição. Eu não saio da posição, não mais. Independente das circunstâncias, até mesmo dos convites. Porque tem sido tudo na direção de Deus e embaixo de oração. você acha que não chegaram convites para sair da posição? Todos os dias chega. Mas quando você consulta o pai, o pai fala... Onde é para ficar? A porta vai abrir. Saiu para sair, saiu na hora que era para sair, embarcou logo depois, o lugar foi destruído. Temos que ouvir a Deus o tempo todo, né? Minha esposa é testemunha todos os dias. É lógico que teve aquele período que as meninas ajudaram muito que é o período de quero voltar, quero voltar. Mas quando se depara com uma situação que não é possível voltar, ela fala assim... Cara, eu nunca vi isso. A gente vem para uma cidade como São José, sou paulista, não é assim São Paulo. Mas eu morei em vários lugares do mundo, cidades incríveis, mas nunca vi uma cidade como São José. Ela fala... Cuidado como essa igreja tem conosco. Cara, isso não... Ela também nunca testemunhou. Os ucranianos testemunham todos os dias, mas como? Por quê? Isso é reino. Eles entendem. Meu pastor, meu pastor, o Pacha, na Ucrânia, ele falou assim... Nós nunca vivemos isso, nós não sabemos o que é isso. Ele queria muito estar aqui, mas ele tem idade ainda e não pode viajar para cá. Ele falou assim... Cara, eu... Nós nunca vivemos isso porque existe a cultura do país, existe a religiosidade. Quando eu chego nesse ministério há 11 anos atrás, que eu quero, de alguma forma, talvez eloquente, querer implantar algo ali, desportes, querer fazer eventos. Ele falou assim... Calma, calma. Queria fazer visitas. Ele não fazia visita. Falou, não, deixa eu te contar uma história. Na época da União Soviética, se você fosse bater na porta de alguém para entregar foleto, eles te prendiam. Se você andasse com uma bíblia, você ia jogar num calabouço. E, se você insistisse, eles te matavam. Então, a resistência hoje... Existe uma cultura, não sei se, de maneira errónea, eu vou falar religiosidade, mas é a cultura, que é assim. Não existe um avivamento ao ponto de... Em algumas cidades da Ucrânia, lógico que muita coisa mudou. Mas de você fazer eventos na rua, igual nós fazemos aqui... Eu mando vídeo para ele, eu mando foto para ele, ele falou assim, eu quero isso. Eu quero isso. Isso vai chegar, sim, vai chegar. E o que está acontecendo hoje na Ucrânia, como eu falei para ti, que tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, que não é só sangue que tem sido derramado. Existe uma conversão em massa todos os dias de ucranianos, de soldados que estão se convertendo e a população tem se rendido porque tem entendido que é o desfecho que não... Lógico que foi negativo por conta de mortos, mas a Ucrânia não perdeu ainda porque, enquanto houver uma igreja que ora, que intercede, eles entendem que é isso. É o Senhor que tem feito isso. Então, a conversão tem sido em massa. A gente tem história, de soldados russos que estão entregando as suas armas para os soldados ucranianos que estão orando. Isso não é noticiado. Talvez porque não existe interesse. Nos céus existem relatos e existem testemunhos. Notícia do céu. E aí fica a pergunta, você quer ser notícia na terra ou no céu? Essa é a pergunta. E eu tenho um amigo, eu fiquei amigo dele por causa de um grupo que nós temos de líderes de jovens que estão conectados em iniciativas em todo o mundo. E nós tivemos um encontro em Portugal, foram 45 desses líderes e, por um milagre, ele conseguiu chegar com a sua esposa até o nosso encontro. Ele viajou seis horas até a fronteira. É seis horas, de Kiev até a fronteira. Sim. E ele viajou seis horas sem saber se permitiriam que ele saísse. Então, quando ele chegou, ele explicou, ele tinha a documentação, ele tinha um convite, ele era... E até nisso eu vejo o avivamento. Ele fala que ele é um líder cristão que está indo para um evento de cristãos e voltaria. E eles permitiram que ele vá, que ele fosse. Permitiram que ele fosse. Então, ele foi, ele ficou ali de terça até sexta com a gente, ficou o final de semana e voltou para a Ucrânia. E aí, cada história que ele contava, ele contou a história de que um foguete foi lançado, um foguete não, um míssil, ele fala rocket, mas é míssil, foi lançado contra a igreja que eles estavam e descobriram também o lugar que eles estavam, um grupo da igreja abrigado. O míssil ficou preso no teto da igreja e não explodiu. Falou que havia as ameaças do exército ao redor do lugar que eles estavam e eles ouviam eles chegando cada vez mais perto, eles não tinham para onde ir, eles estavam cercados por todos os lados. E aí, quando aconteceu que o exército que estava ao redor de Kiev foi embora e eles desistiram da invasão, eles estavam muito próximos ali e eles falam nós não vamos parar em nenhum minuto, nós vamos ficar aqui, nós vamos cuidar das pessoas. tem pessoas sendo levantadas de diversas formas, lá dentro e para também os refugiados que estão ao redor do mundo. E eu vi uma cena que me marcou profundamente também, que quando eles chegaram no encontro só havia uma mesa de fala russa. Então, assim, e havia um líder da Rússia, porque, assim, nessa guerra tem os que são oprimidos pela Rússia dentro da própria Rússia. e tem aqueles que estão também sendo severamente atacados e destruídos fora dela também, dentro da Ucrânia. E havia um líder no encontro que é pastor de jovens numa igreja onde ele tem ali cerca de 4 mil jovens que frequentam esse culto e que também no passado tiveram que sair da Rússia. Então, os seus pais, os seus avós, por causa da União Soviética, então, quando batiam, eles iam evangelizar, carregavam a Bíblia, eles eram mortos, eles eram mandados para campos de concentração em outros lugares e tal. E aí, então, o avô da minha esposa, que é Leto, ele fugiu da Letônia para não ser enviado para não ser mandado para um campo de concentração quando a União Soviética invadiu a Letônia. Então, no passado, eles saíram e, quando eles voltaram com a queda do regime, eles voltaram plantando igrejas e o avivamento continua. Então, esses dois líderes sentavam na mesma mesa e eles ouviam a tradição inteira do encontro em russo. Uma coisa que só no reino de Deus é possível. Uma coisa que, todos os que buscam refúgio nele estão protegidos e ali a gente vê a maior verdade. Nós somos uma família espiritual. A gente tem um baixista na nossa igreja que é ucraniano. Ele é ucraniano. o Maicon, ele casou com a esposa dele que é americana, é brasileira americana. Americana, sim. E ele fala, a gente se casou no Brasil. Ele fala assim, que a nossa cidadania na verdade não é terrena, é celestial. É celestial. E isso muda a nossa visão de como nós vemos o mundo completamente. E o reino de Deus é a resposta em qualquer situação. Amém. Em qualquer situação. Concordo. E você está aqui hoje vivendo esse chamado. Sim, sim. sobre esta mesa é algo muito forte. Porque se falar em russo e em ucraniano, até os nossos os nossos ucranianos que hoje estão aqui, nós começamos a orar pela Rússia. Eles tiveram dificuldade no começo. Hoje não. Hoje está bem mais fácil. Inclusive pela conversão dos soldados, aqueles que estão na frente. Porque aquilo que eu entendo assim, é que nas mãos do Senhor está o controle de todas as coisas. E a gente ouviu por muito tempo algumas pessoas declararem que como pode um homem controlar uma guerra e, de certa forma, controlar o mundo? Como se estivesse dando... As cartas. Delegando o poder ao presidente da Rússia. Desculpa, eu discordo. Essa é uma discordância que eu faço. Nas mãos do Senhor ainda está o controle de todas as coisas. Nunca perdeu. Assim como Isaías diz, ele está assentado ao trono e ninguém consegue tirar. Ninguém tira ele do trono. É isso. A certeza que nós temos é do desfecho. Existem pessoas que oram pela morte dele. Eu nunca fiz essa oração. Ora pela conversão dele. Eu sei que o coração dele está na mão do Senhor e com ele... É compreensível. Qualquer pessoa que deseja que ele morra por causa da... Enfim, o genocídio que ele está provocando nessa nação e na história do governo dele. Agora, orar para que ele morra, você se colocar no lugar de Deus para decidir o que vai acontecer com uma pessoa. Os ucranianos aqui tinham a dificuldade de orar por ele e pelo país. A gente tem bastante dificuldade, uma área muito complicada, difícil, mas muita coisa mudou. A gente ora, nós temos reunião hoje, inclusive, oramos pelo desfecho, oramos pelo final desta guerra. No nome de Jesus, nas mãos dele está o controle de todas as coisas. Existe uma notícia de um novo ataque, de começar tudo de novo, mas nós seguimos orando, nós não abrimos mão de interceder, pedir para que o Senhor que haja um cessar de fogo, de derramamento de sangue. A gente sofre bastante com isso, isso é diário. Eu falo porque dentro de casa a gente acorda e a gente ora e, de repente, durante o dia a gente tem que estar em contato ali também, orando, porque cada dia chega alguma notícia que quer desestabilizar, tirarmos daquilo que é a posição, que é o foco, que é naquilo que a gente crê. Amém, amém. E vamos orar por isso, porque a oração tem sim. A intercessão dos santos ao redor do mundo vai fazer a diferença. E, nesse exato momento que a gente está gravando, isso que você falou, nesse episódio, há uma notícia de novos ataques, de um recomeço de guerra, de intensificação das forças russas ali para entrar com força máxima contra a Ucrânia. Mas é isso que você falou, Deus está no controle. Deus está no controle. E, nesse contexto também, me marcou você falar sobre o avivamento na Ucrânia. Os ucranianos espalhados por todo o mundo, hoje, eles serão resposta depois para reconstruir o país, para levar o avivamento para lá, para até os russos que estão se convertendo na guerra, como você relatou. Não há dúvida que Deus vai fazer algo novo ali depois naquela nação. Isso será noticiado, o que a gente vê hoje, chora por conta da guerra, do acontecido. Isso vai virar notícia também acerca do avivamento, acerca dessa mudança de sorte, dessa restauração. A restauração física vai acontecer em tempo recorde por conta dos investimentos. Hoje já não se compara àquilo que foi perdido a nível de finanças, de destruição do país. Isso já existe em países preparados para... É muito rápido fazer essa restauração. Nós estamos falando também acerca da restauração... Espiritual. 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 Minha esposa usou uma frase que eu acabei pegando, essa frase para mim, que ela dizia no início da guerra. A frase dela. Ela dizia assim, e serve para o dia de hoje, que os soldados russos podem adentrar a Ucrânia, assim como eles fizeram, com os seus armamentos, com os seus tanques de guerra, adentrar o país. Mas aqui eles não vão conseguir adentrar jamais. Na alma eles não vão conseguir mudar nada. Não vai mudar nada. É isso aí. Pode ser o ataque que for, e por mais que, ao redor, a gente possa olhar e ver que estamos sendo atacados, destruídos, mas aqui não pode tocar, não vai mudar. E mais, essa chama que está sendo acesa aí, ninguém vai tocar. Deus está fazendo algo novo ali. Criamos assim. Amém. Então eu não sei, qual vai ser o desfecho, Gilmar, do seu chamado com relação a atuar na Ucrânia, a levar Jesus e o avivamento para aquela nação, a cuidar dos refugiados ucranianos aqui no Brasil ou em algum outro lugar no mundo, ou você também retornar uma carreira como atleta na área dos esportes e que você não vá nem para a direita nem para a esquerda. Não sai da posição que Deus tem para você. E até é difícil comentar muitas coisas nessa conversa aqui, né, gente? E obrigado, Gilmar, por você trazer a história da guerra de quem é ali, de dentro, quem viu coisas que a gente não consegue nem imaginar direito e você trazer também com perspectiva de fé, trazer com perspectiva de esperança, mesmo no contexto de dor, de sofrimento, você reconhecer cuidado de Deus e oportunidades que Deus te traz nesse tempo. Isso nos ensina muito, porque você é um reciclador de dores, um reciclador de traumas para criar coisas novas, que Deus te leve... Imagina daqui, a gente vê no futuro um projeto que você cria, uma igreja que você planta, uma ONG, uma forma de uma associação para levar Jesus nos esportes, para auxiliar famílias que sofreram com a guerra, a gente não sabe, a gente sabe como começa. Você entrega o seu coração para Jesus e ele começa a fazer algo novo. Graças a Deus pelo Celso, gente. Graças a Deus para aquele pastor na cidade também interior da Índia e que não desistiu do Gilmar. Sabia que tinha que ser um tiro certeiro para que ele saísse dali cheio já da presença de Deus. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua conversa. Obrigado pelo abrir do seu coração por esse tempo de muita qualidade. Agradeço. Agradeço a oportunidade e eu costumo dizer que aquele que escreve os nossos dias é... Ele sabe o final desde o começo. Ele já sabe de tudo e... Tudo que ele fez e o que ele faz é bom. Amém. Quando a gente entende assim, a gente vai sorrir do momento que pareceu ser difícil, né? A gente vai chegar lá do outro lado e vai ver foi projeto. Amém. Foi plano. Estar aqui é refrigério, né? Refrigério. Eu recebo abraço todos os dias aqui. Então, eu não tenho tempo chorar eu choro, mas é o choro diante do Senhor. Isso não é um choro de derrota, né? É um choro de gratidão e de constrangimento de ver o amor de Deus, né? É muito forte o que a gente tem vivido aqui dentro dessa casa e se eu pudesse eu ficaria aqui. Eu ficaria aqui, eu moraria aqui, dentro dessa igreja, dentro desta casa. Igreja física, não só igreja física, mas daquilo que a gente tem testemunhado em todo lugar, cara. em todo lugar, em todo espaço físico da igreja, com todos que a gente encontra dentro da cidade. Tenho certeza absoluta que o céu é assim. Amém, amém. Ou você vai ficar aqui, ou você vai levar isso que você tem vivido aqui para outros lugares. em nome de Jesus. Não temos dúvidas. Sua esposa já estava... Não, ela já fala assim, eu estou percebendo, você quer ficar aqui, né? Você tem que perguntar para o pai, vamos ver o que o pai vai fazer. Amém. Amém. Quer deixar uma palavra final aí para quem está ouvindo a gente sobre a sua experiência, uma mensagem para brasileiro, para ucraniano, para cidadão do mundo? A mensagem que eu deixo é sobre o amor de Deus, porque eu vivo hoje o amor de Deus e muitas pessoas perguntam como é testemunhar isso. E a pergunta que eu faço logo depois que eu sou perguntado como é testemunhar é como você não consegue enxergar isso, o cuidar de Deus. Isaías 53 vai dizer sobre o Jesus a qual nós... Que aquele que entende que é a favor de Deus dá cruz, né? Que a Bíblia vai dizer que não tinha formosura alguma, né? A gente louva tanto, a gente adora tanto a Deus falando que ele é tão lindo daí quando você enxerga alguém sem formosura. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Alguém que morreu mas sem pecado estava na cruz sem formosura alguma sendo ele lindo. aí você consegue enxergar essa falta de beleza, né? E de formosura que sou eu. É você. Então, isso me constrange. O que ele fez por mim, por nós, pela igreja. Então, por isso que quando eu sirvo, eu sirvo sem reserva mesmo. isso não é religiosidade, né? Muitas vezes a gente ouve, pô, já vai morar na igreja. Não existe lugar melhor. Então, é uma forma de agradecer a Deus porque projetei tantas coisas, cara. Sentei em tantas mesas, sentei com rei, príncipes desta terra, em sultão, lá, em Brunei da Arussalã. Me deram tantas orientações só pra você sentar na mesa com o rei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu descobri que eu posso sentar na mesa do rei, do papai, como eu sou. Eu posso me assentar, ele me conhece e ali me falaram tanto, você tem que sentar assim, você tem que pegar no talher assim, você não pode falar, você não pode falar aquilo. Eu falei, poxa, se eu soubesse que sentar na mesa é tão simples, né? E tem tanta gente fugindo da mesa, né? Meu Deus. Tem gente que foge da mesa, né? E na mesa, na verdade, é o lugar onde você pode colocar suas fraquezas, suas sensibilidades, seus medos e o segredo é a mesa, na verdade, onde tudo começou, né? Amém, amém. Obrigado por nos inspirar pro seu coração de servo, de missionário, de treinador, né? Amém. Que desenvolve o potencial das pessoas, enxerga futuro onde muitos não enxergam. Que Deus te abençoe muito e obrigado por esse tempo de muita qualidade. Obrigado. pastor. Gente, ore pela Ucrânia. Ore para que essa guerra termine. Seja resposta na sua intercessão. Se você puder fazer algo na prática, faça, contribuindo, recebendo os ucranianos aonde você puder. Mas nunca deixe de orar. E que essa história, essas histórias que o pastor Gilmar, Gilmar Tadeu, compartilhou com a gente aqui, também esteja em sua mente coração para lembrança e oração. E com essa lembrança também sempre de que o governante da terra é o Senhor Jesus. Ele está no trono, ele não perdeu o controle e ele vai voltar. Então, fique firme com ele até o fim. Tá bom? e se aquela parte que falou com você, deixe o seu comentário, deixe também o seu like no nosso episódio, compartilhe, talvez tenha alguém que precisa saber sobre essa história, que queira saber, você pode compartilhar, você pode inspirá-lo com esse episódio, o nosso episódio 51, e vai ser muito bom com você levar inspiração para outras pessoas. Criative-se, o extraordinário te aguardo. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio, eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok, procura a gente lá. Criative-se cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se underline podcast no Insta. Valeu, galera! Criative-se!